Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a infecção de via aérea superior na atenção primária. Não é uma aula sobre COVID, vai ser inevitável falar, mas eu vou tentar falar o mínimo possível sobre isso. A gente vai ter uma aula só sobre coronavírus, mais para frente. As infecções de vias aéreas superiores, elas são o problema mais comum em serviços de pronto atendimento. Apesar da baixa mortalidade, elas estão associadas a uma alta morbidade. Ela é um importante problema de saúde pública e também tem a questão econômica, porque as IVAs são a primeira causa de absteísmo na escola e no trabalho no mundo. A gente costuma dividir as infecções de vias aéreas superiores em duas grandes síndromes. O resfriado comum, que é um quadro mais brando de sintomas, e a síndrome gripal. São infecções causadas por vírus. E entre os principais vírus, hoje na síndrome gripal, nesse slide, se fosse ano passado essa aula, ia estar só influenza. Mas agora a gente tem o corona junto. E em relação ao resfriado comum, são vários vírus, inclusive influenza e coronavírus. Mas o principal é o rinovírus. Ele é responsável por até 50% dos casos de resfriado comum. Pelo menos era até o COVID, né? Existem vários outros vírus também que estão associados, sendo os principais a influenza, para influenza, o vírus sensicial respiratório e o adenovírus. É muito prevalente as IVAs na comunidade. A gente costuma, nos adultos, apresentarem de dois a cinco episódios por ano. E nas crianças esse número é maior, podendo ser de seis a oito episódios. Se for uma criança que frequenta creche, escolinha, isso pode praticamente dobrar. Então, se for pegar uma criança que entrou numa creche com seis meses, geralmente até antes, até os dez anos, eles vão ter tido 100 episódios de infecção de viária superior nesse período. Aí você pode se perguntar, então, se é tão prevalente, tão frequente, não é interessante ter uma vacina? Não é uma causa importante ali de absteísmo ao trabalho, às escolas? Ah, tá. Só um minutinho. Não é interessante ter uma vacina, né? A gente sabe que é o rinovírus. Não tem tantos vírus assim. A questão é que o rinovírus... Ele apresenta mais de 100 sorotipos diferentes. E ele é um vírus com alta variabilidade genética e, consequente, alta variabilidade dos sítios antigênicos. A gente tem um conhecimento epidemiológico bastante limitado. São quadros que geralmente nem procuram atendimento médico. A população conhece bem. E não tem uma vigilância, assim como no caso da influenza, que causa uma síndrome gripal com maior risco de agravamento. Assim, é difícil identificar quais sorotipos seriam os mais importantes para a gente ter uma cobertura vacinal adequada. A transmissão das IVAs é por aerossóis e micropartículas contaminadas. Através do depósito dessas partículas na conjuntiva e no trato respiratório. Ou pelo contato direto das mãos com secreções e inoculação das mucosas oral e conjuntival. Por isso que a gente tem que lavar a mão, álcool, isolar os doentes para evitar a transmissão. O quadro clínico comparativo entre esses dois quadros, eles têm sintomas bem semelhantes. Só que se manifestam diferentes em cada síndrome. A tosse está presente tanto no resfriado quanto na gripe. Ela costuma ser mais produtiva, secretiva no resfriado comum. Na gripe é mais tosse seca. No resfriado comum tem mais sintomas oculares, que não acontece na gripe. Febre não é comum no resfriado. Em crianças pode haver um pouquinho mais de prevalência, mas ainda assim não é um sintoma comum. Já na gripe a febre é muito comum. Fadiga está presente nos dois quadros, vai ser mais importante na gripe. Dor de cabeça nos dois, dor de garganta é mais em resfriado. Dor no corpo vai ser mais intensa na gripe. Vômitos e diarreia não são sintomas muito comuns. E acho que é um dos principais marcadores, que é o início dos sintomas. O quadro clínico abre de forma mais gradual no resfriado comum. Enquanto na gripe costuma ter um início mais súbito. E agora com a COVID, como diferenciar a influência de infecção pelo coronavírus? Vários sintomas estão presentes nos dois quadros. Os dois são síndrome gripal. Então a gente vê febre, tosse, dor do corpo, fadiga. Só que algumas coisas vêm ficando cada vez mais evidentes. com o decorrer, com o passar dos dias. Como, por exemplo, a perda ou diminuição do olfato e paladar. Que é bastante frequente no COVID e a gente não vê na influência. E falta de ar também é uma queixa bastante comum no COVID e não tem na influência. Os dois quadros podem ser desde sintomas brandos até severos. Na influência as crianças são um grupo de riscos. No COVID a gente não tem visto isso. E o início dos sintomas no COVID também, ele se dá de forma mais tardia após a infecção. E na influência ele é mais precoce. O diagnóstico é clínico. Os sintomas são bastante conhecidos. É muito comum os pacientes fazerem o autodiagnóstico. Eles já chegam contando a história. É gripe, o resfriado. E também já chegam automedicados. Esses vírus, eles têm uma expressividade bastante variável que pode ser influenciada tanto pela patogenicidade de cada vírus, a idade do indivíduo, suas condições fisiológicas e o status imunológico do indivíduo. Então, assim, há uma variedade de manifestações. A gente chama de, classifica como um espectro. Então, aqui está representado numa pirâmide os principais vírus. Eles podem causar tanto infecções assintomáticas, onde há presença da doença, num indivíduo que não manifesta sintomas, até sintomas mais graves, podendo levar a síndromes respiratórias e óbito. A maioria dos pacientes, eles encontram-se no meio dessa pirâmide, com sintomas mais leves, alguns moderados, sintomas mais brandos, quadros bem, bastante benignos. O resfriado comum, também chamado de nasofaringite viral, ele é uma doença leve, uma doença de curta duração, começa com sintomas bem precoces, às vezes só um mal-estar, uma dor de cabeça, o paciente começa a espirrar, tem dor de garganta, e vai evoluindo para rinorreia, para obstrução nasal, podendo desenvolver tosse e mal-estar geral também. Só que de uma forma mais branda do que a gente vê na gripe. Ele pode ocorrer em qualquer época do ano, mas ele é mais comum no inverno, porque a gente tende a se concentrar em ambientes mais fechados, menos ventilados, e também devido à baixa umidade, que causa um ressecamento da nasofaringe, e isso facilita a patogenicidade do vírus. O período de incubação é bastante curto, para o rinovírus pode ser de 8 a 12 horas, já manifestar sintomas, e nos outros vírus pode chegar até a 3 dias. A evolução geralmente tem sintomas que pioram até o terceiro dia, e duram de 7 a 10 dias, não costuma passar disso. Alguns sintomas podem persistir mais tempo, especialmente a tosse. Então, num quadro de resfriado comum, a maioria dos pacientes apresenta congestão nasal e espirros. Pode haver dor de garganta, tosse, rouquidão, dor de cabeça, fadiga, e a febre não é frequente, a febre é bem pouco frequente. Isso é um sinal que diferencia bastante esses quadros sindrômicos. Aí eu queria chamar a atenção para um sintoma, que é a secreção nasal, a rinorreia. Ela está presente nas infecções virais, e essa secreção é produto de secreção gandular, das células caliciformes, e também de sudato dos capilares. Ela pode mudar de coloração durante o curso da doença, mas isso não pode ser usado, não deve ser usado como um marcador de infecção bacteriana. Mesmo se essa secreção tiver a presença de pus, frequentemente os pacientes já chegam falando, mudou minha secreção, agora está amarelo, já estou tomando os antigripais lá da farmácia, não melhora, vim aqui porque eu preciso do antibiótico, só vai melhorar com o antibiótico. E muitos médicos, infelizmente, ainda acedem. Mas não tem evidência que corrobore com esse conceito. Essas mudanças no aspecto da secreção nasal, elas vão refletir muito mais o grau do processo inflamatório em si do que a natureza etiológica. Então, não serve mesmo para diferenciar se é uma infecção viral ou bacteriana. Essa mudança de coloração durante a IVAS, que começa a hialina, pode evoluir para uma secreção amarelada, esverdeada e até purulenta, ela reflete a quantidade de leucócitos que tem nesse exudato, principalmente os neutrófilos, não está associada à presença de bactérias. Apesar de ser uma doença de baixa morbidade em indivíduos saudáveis, com o curso autolimitado, uma evolução bem benigna, ela pode precipitar ou exacerbar outras doenças, como as otites médias, sinus sinusites, a asma e o DPOC. Asma e o DPOC com potencial risco de uma evolução talvez não tão favorável. A gripe, eu vou falar sobre a influenza, que é uma doença mais moderada, grave, apresenta um início súbito caracterizado por febre, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, congestão nasal, fraqueza e inapetência. A gente tinha os sintomas de febre e tosse como os principais sinais diagnósticos. Se tivesse febre e tosse junto, isso tinha um valor preditivo positivo de 80% para diagnóstico de infecção por influência. Hoje a gente tem o COVID no nosso diagnóstico diferencial, mas entra dentro dessa síndrome gripal. Ela é uma doença tipicamente de inverno, que tem apresentação epidêmica e altamente contagiosa. Qualquer pessoa com sintomas respiratórios agudos e febre, ela tem que ter uma infecção por influência como um diagnóstico diferencial. É influência e corona, né? A gente está vivendo uma pandemia, por enquanto, até que se prove o contrário, a hipótese vai ser coronavírus. O período de incubação da influência é de um a quatro dias, que é bem mais curto, bem mais curto não, mas é mais curto que para o COVID, né? Que costuma ser de cinco a seis dias. Nos quadros de gripe por influência, a febre costuma ceder a partir do terceiro dia. Pode durar de sete a dez dias, sendo que alguns sintomas persistem mais tempo. A transmissibilidade, ele começa 24 a 48 horas já antes do início dos sintomas e pode durar até sete dias após. Nas crianças, elas podem transmitir ainda até 14 dias após o início dos sintomas. E nos pacientes imunodeprimidos, esse período de transmissão, ele pode durar semanas a meses. Então, é uma doença que é altamente contagiosa. Pode ter complicações, os vírus, eles causam dano no epitelio respiratório, que pode evoluir com uma pneumonia. A gripe, ela favorece também a infecção por estafilococos, o que não é comum num paciente que não tenha nenhuma imunodepressão. E também pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave. Que é um quadro de doença aguda, caracterizado por febre, tosse e dispineia, que pode ser acompanhado de sintomas gastrointestinais ou de outros sintomas, como aumento da frequência expiratória, hipotensão em relação à pressão arterial habitual. E muita atenção em crianças, que pode manifestar batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Que daí já não é mais a nível de atenção primária, né? Como é feito o tratamento dessas infecções na atenção primária? A gente tem que levar em consideração que é uma infecção com boa evolução em pacientes saudáveis, que tem um curso autolimitado, e que antivirais disponíveis, na verdade a gente tem um antiviral específico disponível, ele tem seus efeitos, tem efeitos modestos ainda para o tratamento. Então, baseado em tudo isso, a gente utiliza medicações sintomáticas. Quais são essas medicações que a gente tem? E como escolher o tratamento mais adequado para cada paciente? Isso deve ser feito baseado no conhecimento da fisiopatologia e gravidade da doença, isso é avaliado em cada caso. Ele deve ser direcionado para o sintoma que mais incomodar o paciente naquele momento. A gente não tem uma receita padrão nas IVAs, e essa prescrição precisa ser bem individualizada. Esses multigripais aí tem um pouquinho de tudo, e não tem, às vezes, dose adequada de nada, né? Por isso os pacientes chegam sem melhorar. E às vezes com efeito colateral, porque tem lá um. Orientações gerais que sempre têm que ser reforçadas com pacientes, essas medidas que a gente já está cansado de saber agora, né? Com a pandemia, e reforçar sempre de lavagem de mãos, evitar tocar as mucosas, procurar se isolar e não ter contato com outras pessoas com potenciais riscos de complicação da doença. Repouso, alimentação, uma boa hidratação. E, como eu comentei, evitar sair de casa durante o período de transmissão da doença. Acho que essa seria a medida farmacológica que eu considero a mais importante, que é a lavagem nasal. E qual que é a melhor forma de lavar o nariz? A melhor forma de lavar o nariz é aquela que o paciente consegue fazer. Não adianta querer colocar uma seringa no nariz da criança, se ela faz um escândalo, se a mãe vai se segurar, se ela vai chorar e vai piorar a secreção. Então, a gente tem disponível os sprays, tem várias apresentações. Isso a gente tem que adequar de acordo com o perfil de cada paciente e a aceitação. É muito importante a gente orientar. Eu diria até que como medida profilática, a lavagem nasal devia ser mais estimulada. Aqui eu coloquei uma fotinha de um dos métodos que é muito eficaz, simples, barato, fácil acesso, que é a lavagem com seringa. A gente orienta o paciente a flexionar a cabeça um pouco para frente, abrir a boca para respirar e injetar o soro. A gente não precisa fazer muita pressão. É mais importante o volume do que a força. Então, tem que ser uma lavagem gentil, senão pode até machucar a mucosa. Nós temos também os descongestionantes orais e tópicos. A pseudefedrina e a fenilefrina, elas são importantes para reduzir o edema nasal, melhorando o fluxo aéreo. A lavagem nasal já faz isso muito bem feito. São medicamentos que tem que ter muito cuidado ao usar. A gente usa no menor tempo possível, por causa do risco de efeito rebote e dependência. Cada vez o paciente vai sentindo mais necessidade de usar. Isso gera um quadro chamado de rinite medicamentosa, que é um dos tipos mais difíceis de a gente tratar depois. E também muita atenção com os efeitos adversos e contraindicações dessas medicações. Os antihistamínicos, eles não são eficazes em monoterapia para o tratamento dos resfriados, mas se associados com descongestionante, eles podem ter um efeito benéfico e aliviar esses sintomas nasais e de tosse. A gente não tem nenhuma apresentação disponível, mas eles são excelentes também. É a loratadina D, a desloratadina F, a fexofenadina D, esses que tem no mercado. Os analgésicos antipiréticos, que nós temos disponíveis para citamol de pirona e ácido acetil salicílico. Não sei se vocês usam ácido acetil salicílico para analgesia e febre. Acho que não, né? É bem restrito. Antiflamatórios. Os não esteroidais, eles aliviam bastante os sintomas de mialgia, etralgia, cefaleia. A gente tem o naproxeno indicado pelo Colégio Americano de Medicina do Tórax, que mostrou que ele é benéfico também no tratamento da tosse. Temos os corticórdios tópicos disponíveis, a budesonida, que tem um efeito bem importante para reduzir a inflamação da mucosa na nasofaringe. E também os corticórdios sistêmicos, que não são usados de rotina, mas em alguns casos selecionados, com congestão severa, que não estão respondendo bem as outras medidas, a gente pode lançar mão do uso deles também. Temos fitoterápicos, que têm demonstrado melhora nos sintomas gripais. Nos últimos consensos, eles entraram também. Esse pelargonios cidoides, ele tem um estudo bem feito, mostrando realmente a redução na gravidade e duração de vários sintomas de resfriado. E como antiviral, o azaltamivir é o único que tem uma indicação bem específica, no caso de influenza. É indicado em todos os casos de síndrome gripal com fatores de risco para complicação. Independente do paciente ter tomado vacina ou não, e mesmo que seja a nível de atenção primária. Também é indicado nos casos que evoluem para síndrome respiratória aguda, ou com sinais que estão agravando o quadro clínico. E ele deve ser iniciado preferencialmente em até 48 horas, a partir do início dos sintomas. Tem posologia para ele, para todas as idades. eu acredito que em breve a gente vai ter mais antivirais disponíveis. O uso de antibióticos em resfriado comum e gripe também não tem nenhuma indicação. Quando se prescreve um antibiótico para um resfriado, o que está acontecendo é que o médico acaba ignorando os efeitos adversos desses antibióticos, principalmente no trato gênito urinário e gastrointestinal. E também o risco de desenvolvimento de resistência bacteriana, que nós estamos vendo cada vez mais. Apesar da aparente benignidade da evolução autolimitada da maioria dos resfriados, o manejo dos pacientes não é tão fácil, por causa daquilo que a gente estava comentando. Eles já chegam automedicados, já o catarro já está amarelo, não estão melhorando, já tem cinco, seis dias e chegam quase exigindo a prescrição do antibiótico. Essa crença de que a secreção purulenta é sinônimo de infecção bacteriana é um dos principais motivos, sim, para a prescrição indiscriminada de antibiótico. e também quando os pacientes procuram um médico é porque eles já estão achando que fizeram tudo que podia ser feito e às vezes nem as medidas básicas não estão sendo realizadas. Então, a gente precisa, eu não digo perder tempo, mas investir tempo em orientar eles, em orientar sobre a evolução, porque senão ele vai embora hoje descontente e amanhã ele vem de novo cobrar do outro colega. eu acho que vale muito a pena e a gente tem esse papel de orientar. Profilaxia a gente faz com lavagem de mãos, é a melhor medida para isso, diminui a dispersão dos vírus respiratórios em todas as idades, o que reduz a sua transmissão. Não tem necessidade de sabonete antisséptico, nada, é água e sabão mesmo, não é tão eficaz quanto. A outra forma que nós temos é a imunização para a influência e também o ozeltamivir pode ser usado em casos de que algum profissional tenha manipulado alguma amostra com secreção ou feito algum procedimento que gerou aerossol num paciente suspeito ou confirmado para a influência sem ter usado os equipamentos de proteção adequados. O que eu tinha para falar para vocês sobre IVAS era isso, hoje se tornou um assunto muito mais complexo depois da da Covid, né? E esses tempos eu assisti uma discussão lá na Associação Brasileira de Otorrino sobre como que vai ser agora, o que vai ser o novo normal. Não sei se alguém quer, alguém gostaria de fazer algum comentário, colocar seu ponto de vista sobre isso. As coisas estão mudando, né? Tem que mudar. O que a gente aprendeu com todas essas medidas adotadas para o Covid? Então, temos a questão do distanciamento social, máscaras, lavar a mão, álcool gel. Vocês acham que isso foi efetivo no controle das IVAS? Os meus pacientes sumiram. Inverno que eu passava atendendo criança resfriada, não teve. Pediatra, também, né? Inverno era assim, vinha a criança, daí na outra semana vinha o irmão, na outra vinha o pai e a mãe, na outra vinha a tia que estava no churrasco no final de semana com eles, vinha uns coleguinhas, então isso era muito frequente. Não que eu ache que tenha que acabar com as aulas para resolver o problema, tá? Só para a gente ver que realmente tem um impacto, sim. As imunodeficiências que eram tão investigadas, ah, meu filho, tem IVAS de repetição, será? Tem uma cobrança dos pais para isso, né? Mesmo a gente explicando que só IVAS, não é critério. Iam lá, faziam todos os exames, estava tudo normal, para daí entender que a questão era ambiental. Os adultos também tiveram menos IVAS, mesmo tendo alta transmissibilidade do COVID, os quadros de resfriado diminuíram muito. Tem ainda a parte econômica, eu acho que vai ter muita mudança, né? Vamos falar aqui só da questão das IVAS. Os quadros alérgicos também diminuíram. Por que que não tem alergia, né? Será que é porque está havendo um controle ambiental melhor? Você fica em casa, na sua casa com limpo o ar-condicionado, que às vezes não acontece no trabalho, não tem nenhum colega fumante do lado, ou será que também os vírus não estavam sendo gatilho para esses quadros alérgicos? e as outras infecções? Cadê as gastroenterites? Também diminuíram, né? É a mesma forma de contágio, então a gente não tem visto mais isso, não, com tanta frequência. Hoje teve diarreia, a gente pensa que é a COVID, né? E também a gente pensa muito como que vai ser o diagnóstico agora, porque antes não tinha, era clínico. Hoje, qualquer quadro, mesmo que tenha, que seja uma síndrome de resfriado, sintomas brandos, a gente testa. E estão surgindo, já tínhamos alguns painéis virais, agora tem uns que testam até, acho que, 15 vírus no mesmo exame, o custo ainda é muito alto, mas será que com o tempo o custo-benefício não vai ser importante? Olha lá, quanto tempo, quantos dias perdidos de trabalho, quanto isso tem um impacto na vida social, econômica, do todo mundo. E em relação ao tratamento também, eu acho que vão surgir outros antivirais, a ciência teve um belo impulso agora, né? E imagina você poder descobrir lá naquele teu paciente que descompensou o DPOC, se aquele resfriado que fez isso era só, era um rinovírus ou era uma influência. Isso te dá um norte, te dá uma opção de tratamento, orienta em relação ao isolamento, o manejo mais adequado do paciente. Então, é uma coisa importante. E outra coisa que eu acho que eu não sei de que forma vai mudar ainda é o comportamento dos pacientes, tá? Porque as pessoas estão mais orientadas e agora, será que eles entendendo que é um resfriado, é um quadro benigno, autolimitado, eles vão ficar em casa? Ou será que por ter um potencial risco de uma evolução desfavorável, eles ao primeiro sintoma já vão precisar da nossa ajuda, já vão correr, pedir uma orientação? Então, são algumas mudanças de paradigmas que a gente está vendo, não sei ainda direito o que vai acontecer, como vai ser, a gente espera que melhore. E, ah, queria comentar uma coisa importante que eu pulei lá, da questão das máscaras também, quem de vocês usava máscara para examinar um paciente resfriado? Eu não usava. Isso talvez seja uma coisa que, de repente, vai ficar, né? Então, assim, é muita coisa, o assunto é muito amplo, tanto é que vai ter uma aula só de corona, se decepcionei nela, mas não sou eu que vou coordenar esse ringue. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, alguma dúvida, alguém quer fazer algum comentário? Qual seria a indicação do corticoide nasal e o sistêmico nos casos de gripe, assim, se tem alguma comprovação? Como é que é isso aí? Então, assim, o corticoide tópico pode ser usado associado à lavagem nasal. Um paciente que tem bastante congestão, edema, que tem secreção. Eu gosto de usar a lavagem nasal associada ao corticoide quando o paciente tem essa queixa. em casos que está muito severo, que ele já está fazendo essas medidas, não está melhorando, a gente pode fazer um curso curto de um corticoide sistêmico também, porque acaba potencializando o efeito e ajuda bastante. Tem a questão do, eu prefiro ainda o antialérgico como descongestionante, mas como a gente não tem disponível na rede, é uma boa opção. para encerrar, fazer algumas considerações, gripe e resfriado são infecções virais das vias aéreas superiores, são síndromes que se manifestam clinicamente de forma bem diferentes. A gente consegue diferenciar quadros mais brandos de quadros mais severos que vão fazer nós pensar numa síndrome gripal. Claro, hoje, resfriado, suspeita, é sim, covid. Então, temos que colocar dentro de cada contexto. Agora, a gente está vivendo uma pandemia. Ano que vem, se Deus quiser, vai ser diferente. A apresentação do resfriado é mais leve, com sintomas mais brandos, apesar de serem bastante desconfortáveis, enquanto a gripe surge de forma mais abrupta, com sintomas intensos e presença de febre que não é comum no resfriado. Apesar de ser um quadro leve das vias aéreas superiores, o resfriado, ele pode sim exacerbar outras condições com um potencial maior de gravidade, na via aérea inferior, como, por exemplo, a asma e o DPOC. Atenção para a falsa convicção de que a secreção purulenta é sinônimo de infecção bacteriana. A gente tem que explicar para os pacientes essas características da doença, tá? O aspecto inflamatório, orientar, é etiologia viral, autolimitada, eu fui bem repetitiva nisso, né? Toma tempo, é cansativo, vem o outro paciente, a gente fala tudo de novo, mas é bem importante e quando eles entendem acaba colaborando e nos ajudando também. E o tratamento vai ser realizado em medicação sintomática, sim, de acordo com o que o paciente, a principal queixa do paciente naquele momento, tá? A gente não tem receita padrão para as zivas, por enquanto. Informação. senhora Thaís, parabéns pela excelente aula, só uma pergunta, não para criar polêmica, mas já que a senhora revisou isso agora, qual é a sua abordagem baseada na revisão que a senhora fez em relação ao tratamento precoce do coronavírus com qualquer uma das drogas que foram tentadas até agora? Então, eu falei que eu não queria estar no meio dessa briga, né? Eu atendo alguns pacientes, eu não entro com essas medicações que estão dentro dos protocolos que muitos colegas têm recomendado. Os casos que eu atendi foram tratados com medicação sintomática, sim, sempre direcionado para os sintomas. o primeiro paciente que eu atendi, a Fabiane me ajudou depois, que foi um caso que complicou, foi bem no começo da pandemia, né? Mas os outros casos evoluíram todos bem, sempre orientei, nunca me opus à opinião deles, mas eu não tenho usado. Não. E nem profilaxia para covid é lavar a mão, álcool gel, máscara e distanciamento. mais alguma dúvida? Não, mas por favor. Quando eu uso o descongestionante sistêmico, por quantos dias normalmente você prescreve, assim, porque, como você falou, não tem uma receita padrão, assim, né? Mas eu sempre fico na dúvida, geralmente quando, é raro eu prescrever, mas quando eu prescrever eu ponho, assim, muito limitado, tipo, usar somente três dias, usar somente cinco dias, existe a rinite medicamentosa, tem os hipertensos que chicoide sistêmico, você usa dose plena como eu falei, eu gosto de usar o antihistamínico com o descongestionante, geralmente, assim, cinco dias. Se o paciente estiver bem antes, não precisa mais usar, só mantém a lavagem nasal, os outros cuidados, não deixo mais que isso. E se o paciente não estiver melhorando, eu reavalio. Eu acabo tendo essa oportunidade, né, na minha clínica, no meu dia a dia, mas não costumo deixar mais que isso. Tá. Então, vamos lá. A primeira questão, o resfriado comum, também conhecido como nasofarigite viral, é uma doença que apresenta sintomas muito semelhantes aos da gripe. Observe as características a seguir e marque a única que normalmente não está associada ao resfriado comum. Então, tosse, congestão nasal, cefaleia, sim, febre, comumente não está presente. Em crianças, pode estar, mas mesmo assim, ainda é um sintoma incomum. Essa tabela é do próprio Ministério da Saúde. Então, os principais sintomas de gripe, de resfriado, a gente vê que não está incluído tosse, febre, desculpa. Aqui é aquela tabelinha que eu mostrei na aula, então, a probabilidade de ter febre durante o resfriado comum é realmente muito baixa. A segunda questão, a gripe é perigosa e pode levar as pessoas à morte, principalmente por desencadear problemas respiratórios graves. Além da vacinação, existem outras formas de evitar a doença. observa as alternativas a seguir e marque a única que não indica uma forma de prevenção. Evitar aglomerações quando houver surtos da doença. Realizar suplementação com vitamina C não é uma forma de prevenção. Já está bem definido, não adianta, isso não vai prevenir. Tem alguns estudos mais recentes que parecem mostrar algum benefício em reduzir o tempo dos sintomas. lavar sempre as mãos, não compartilhar os objetos pessoais e a quimio-profilexia com os altamivir nos pacientes de saúde que manipulam a secreção contaminada por influência sem um EPI adequado. Também é uma forma de prevenção. Questão 3, em quais situações devemos considerar a administração do antibiótico nas infecções de vias aéreas superiores, as gripes e resfriados? Quando houver mudança da secreção nasal para esverdeado ou principalmente amarelado? Não. Em quadros arrastados que duram mais de uma semana mesmo usando medicação sintomática? Também não justifica. Se houver pior abrupta do quadro até o terceiro dia? Também não, né? Pode acontecer no resfriado. Nenhuma das situações acima, então, está indicado o uso de antibiótico. A gripe e o resfriado são duas doenças diferentes que, apesar de constantemente serem tratados como sinônimas, a respeito do resfriado, marca a alternativa correta. O resfriado comum é causado por diversos vírus, sendo o principal o rinovírus. Essa é a alternativa correta. Alguns sintomas são comuns e prevalentes tanto nos quadros de resfriado quanto de gripe, entre eles febre, daí já está o erro, febre não. espirros costumam, sim, estar presentes nos resfriados. E a hiposmia, apesar de ter ganho relevância na emergência da Covid-19, também é comum nos quadros de influenza? Não, está errado, não é comum. E a última questão, eu fiz um casinho, uma criança de dois anos que está com resfriado há três dias. Os pais foram à unidade básica de saúde porque ela apresentou piora da congestão nasal e secreção amarelada em grande quantidade. Além de febre, 38 graus. É uma criança que frequenta a escolinha e os pais são fumantes. Então, qual que é o tratamento de escolha nesse caso? A analgesia, ela vai de nasal com soro fisiológico, orientar, ensinar os pais a usar. Higiene ambiental, ela tem pais fumantes em casa, né? Então, a gente tem que, acho que é uma boa oportunidade de reforçar a importância dessa criança não ter contato com o tabagismo para os pais também, né? E a observação, tá? É um quadro, está com três dias só de evolução, né? Pode ser mais arrastado nas crianças. Quer dizer, tanto em adultos quanto em crianças, não tem indicação nenhuma de entrar com antibiótico. Dúvidas? Dúvidas?